O tipo de piada que o Glauco faz com a política é menos comprometida com a própria política e é mais comprometida com a coisa engraçada que tem na coisa política. Não é que o trabalho dele não fosse crítico, mas ele via muito por um vez o que tinha de engraçado na coisa. As charges no Brasil eram bem pesadas, até onde ele cita isso naquele livro do Abobrinhas, que o Glauco veio dar um ar, um fôlego para o humor brasileiro, porque o pessoal estava acostumado com a repressão, aquela coisa forte em cima, a censura, tudo aquilo, e respondia de uma forma pesada também. Os cartões eram bem pesados, eram uma charge bem política. A maioria dos artistas tinham escola de imprensa mesmo, mais de oposição e mais de política, porque é um pessoal que pegou muito a resistência à ditadura, trabalhou no jornal Movimento, no jornal Versus, na imprensa alternativa, na imprensa sindical. E tinha uma visão que eu poderia chamar de mais rançosa da coisa política. Vamos acabar com a ditadura, vamos acabar com a ditadura, temos que liberar a censura, contra o capitalismo. O Glauco vem com o tipo de coisa da política com mais leveza, inclusive brincando com essa coisa que eu chamo mais dura de tudo isso. Aquela piada dele, que era o sujeito pendurado, ele usou o clichê do torturador e do carrasco, o torturado e o carrasco. E aí o cara está pendurado lá com algemas, assim, o carrasco passando e o cara cutuca, a bunda do carrasco com o pezinho e fala, E aí, bundão, isso é uma coisa impensável, uns anos antes. Ele tinha absoluta clareza com relação a essas coisas do que é do bem e o que é do mal. Quem quer o quê? E quem está aqui se fingindo de quê? Até porque, se não fosse assim, ele não teria essa explicitação necessária para ser o chargista que ele foi. Mas ele era um cara que tinha uma formação diferente da formação do Angeli, do Laerte. O Laerte é comunista de carteirinha, como o G era. E tinham feito faculdade, e tinham essa coisa de esquerda. O Glauco nunca teve visão política radical, no sentido de discutir a ideologia, a postura política, a posição ideológica. Não, mas ele era um intuitivo, assim, porque, na verdade, ele via com olhos mais informais. E eu acho que é por isso que ele tinha o gatilho da piada, assim, a piada dele era mais forte, era mais pegante, assim, né? Ele tinha um humor muito serelepe, assim, muito infantil, muito sutil, mas muito pontual, sabe? Muito no alvo. Como diz o hino que ele tem, do Daimler, era flecha ligeira de boa pontaria, sabe? Ele sempre soube acertar bem a coisa, sem ser agressivo, sem ser chato. Quando ele ia falar de política, sempre me parecia que ele estava continuando a fazer a tira do dia anterior, né? Não era mais ou menos isso? É. Ele não se dava um trabalho muito profundo, assim, de análise política e tal. Ele identificava, assim, os problemas e tirava lá uma conclusão. É verdade, é. E aí vinha, assim, daí ele vinha com a tira dele. É, é. Mas é isso, as ideias políticas do Glauco não eram uma elaboração muito complexa, não. Não, não era mesmo. Ele tinha, eu acho que essa visão liberal, assim, de uma ideia de fundamentos democráticos que precisavam ser preservados e tudo, ele sabia e se colocava contra a perseguição política, contra a violência policial. Esses temas não eram um grande problema para ele, assim. Mas ele não tinha um lado, uma perspectiva de ir para onde a sociedade podia ir ou deixar de ir. Eu não sei. Eu, às vezes, me pego pensando como ele estaria trabalhando hoje em relação ao que se passa. Mas alguns dizem que é isso mesmo, que essa é a atitude mais saudável para um chargista. A ideia de que você não, os chargistas não devem ter partido, devem ter uma postura... Crítica. Geral e crítica, assim. É. E ele fazia bem. Era o que ele fazia. Ele fazia bem isso. Era onde ele estava, assim. Era o lugar ideológico onde ele estava. É, exatamente.